Neste momento, tem alguém tendo seus direitos desrespeitados. Tem alguém que está sofrendo em silêncio. Tem alguém passando por uma situação de injustiça. Tem alguém se sentindo invisível aos olhos da sociedade. Tem alguém que nem sabe que pode ter acesso à justiça. E é neste momento que a Defensoria Pública se faz importante. É por esse alguém que, na verdade, são inúmeros que a Defensoria Pública existe. Um instrumento tão importante da democracia para defender, informar, empoderar e garantir respeito aos direitos que são de todos os cidadãos. Mas que muitas vezes são privados dos mais vulneráveis. Crianças, adolescentes, negros, idosos, pessoas em situação de rua LGBTQIA+, Mulheres, pessoas com deficiência, cidadãos. Com a Defensoria, ninguém está só.